Coloquei no meu pescoço Coloquei no meu pescoço Coloquei no meu pescoço Aqui é o Mestre Peixe falando diretamente Da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil Olha aqui galera, hoje eu vou estar ensinando Para vocês como fazer o berimbau de bambu Esse aqui olha, foi feito por mim e olha, serão dois vídeos E tem vários pulos do gato que eu estou passando para vocês Então gente, vocês vão ter a oportunidade de saber como que se faz o berimbau de bambu O som é excelente e o berimbau é muito leve Excelente para você usar no seu dia a dia Então ó, agora é a hora de você ajudar o Mestre Peixe Se gostar do vídeo, se gostar do assunto Compartilhe com a sua galera Não deixe de trocar conhecimento com seus amigos, seus alunos Ok gente, então é isso aí, vamos aprender a fazer o berimbau de bambu Eu vou ensinar vários pulos do gato para vocês, ok galera? Então agora aí ó, um salve geral, um grande abraço do Mestre Peixe E vamos ao vídeo Aí galera ó Então vamos estar usando esse bambu aqui ó Vamos aproveitar que ele já tem uma curva aqui ó Natural Tá? Ele já está seco Beleza? E aí, como ele é louco Aqui o pezinho, você vai cortar ele Aqui assim ó Pode ser até mais um pouco aqui Tá? Eu cortei só um pouco aqui Porque ele já estava Tinha um nó diferente aqui O lugar que deu para mim cortar foi aqui Mas você pode estar cortando maior aqui ó Tá? E é louco né? Mesma coisa É a parte de cima Tá? Tá vendo aqui ó Ó onde que eu cortei Deixei comprido aqui ó Só que Eu não gosto quando ele fica Mais largo aqui na frente Então eu dei uma afinada nele Uma afinadinha para ele ficar certinho do jeito que está aqui Tá vendo? E aí a gente vai agora fazer os procedimentos Tá? O primeiro passo É você fazer um reforço aqui Para quando a gente A gente vai ter que colocar um pouquinho de madeira aqui Para poder pregar o courinho E vamos colocar um pouquinho de madeira aqui também Para poder fazer o pezinho dele Tá? Então o primeiro passo É a gente fazer um reforço em volta disso daqui Para quando você enfiar aqui o O pouquinho de madeira ele não rachar Tá? Então eu tenho aqui ó Barbante encerado Esse barbante aqui encerado E melhor ainda Porque ele é da cor do bambu Tá? Mas você pode estar usando É Um Um anel Um anel de ferro De cano Você pode ver a espessura aqui Se encaixa Fazer o encaixe Um Anel de cano Tá? Eu tenho ali Vou te mostrar Aqui ó Tem aqui esse daqui ó Que é um cano É o cano que eu faço bem no lado desmontado Então O que eu tenho que estar fazendo é É afinar aqui Até o cano poder entrar aqui Você Faz um anel Corta aqui assim ó Bem fininho aqui ó Mais ou menos Um Um centímetro de largura Aqui Serra Faz um anel E faz o encaixe Para ele entrar aqui ó Tá? Mas só que Eu não vou fazer esse sistema aqui Só estou dando uma sugestão para você Isso aqui para mim Não vai Ser bacana Para estar ensinando para vocês Esse sistema aqui É Mais prático né Mais prático para você estar fazendo Beleza? Então O que eu vou fazer aqui agora? Ó Eu vou acertar aqui Ó Eu vou estar acertando Aqui assim ó Para mim poder fazer De uma maneira Que quando eu colocar o Enrolar o barbante aqui Ele não vai escorregar para fora Tá? Então só vou fazer isso daqui Eu vou acertar Beleza? Ó Assim Acertar todo ele E já mostro para você Qual é o próximo passo Aguarde Aí galera ó Deixei meio côncavo aqui assim ó Para quando eu enrolar E apertar O barbante Ele não escorregar para fora Tá? Então o que você vai fazer isso? Esse aqui é o barbante encerado Você pode estar usando Qualquer tipo de barbante Tá? De algodão Sintético O que você quiser Tá? Então Você vai fazer isso aqui ó Você vai fazer um laço Aqui Desse jeito aqui ó Ó É um laço né? Tá vendo aqui? Aí você vai começar a enrolar isso aqui ó Vamos lá E fiz isso um pouquinho no início aqui Para você poder travar Tá? Aqui Mais uma vez quero pedir desculpa para vocês Porque está vazando um som Eu não estou no estúdio fechado Então Pode estar vazando algum som diferente aí Tá? Cachorro latindo Caminhão do gás O carro do ovo Tudo isso daí Mas olha aqui ó Ó Tá vendo ó Um laço Nós vamos estar enrolando 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 Até chegar aqui Quando chegar aqui Vamos cortar Enfiar a linha aqui E puxar Tá? É fácil demais Você está fazendo isso Beleza? Então ó É só você ir girando aqui ó Tem que ser bem juntinho aqui ó Um com o outro ó Tá? Aperta bem Beleza? Ó É fácil demais Você fazer isso tá? Isso daqui Vai garantir Que Para o bambu não rachar Se você não fizer isso aqui Vai dar problema hein Tá? Ó Tá vendo aqui ó Ó Já tá quase pronto Aí Chegou aqui ó Você vai cortar Vai cortar Essa ponta Você vai enfiar aqui Aqui assim Aqui ó Ó Enfiou aqui no laço Aí você vem aqui E puxa Ó Pronto Travou Olha aqui ó Aqui ó Tá? Agora Para garantir Só você Põe um pouco de cola aqui ó Cola instantânea Passa um pouco de cola Em cima E deixa secar Tá? Facinho demais Facinho Beleza? Ó Se você não tiver a cola Não tem problema Você fazer bem travadinho Tá bom? Aí ó Agora é só deixar a cola secar Tá bom? Ó Vou fazer lá na ponta E já te mostro Aí ó Mesma coisa Foi feito aqui na ponta Beleza? Ó Tem que fazer bacaninha hein Com capricho Para ficar de tudo juntinho Aqui ó Ficar bonito Com capricho Com zelo Com carinho Tá? Agora Nós vamos fazer o toquinho Para colocar aqui Tá bom? Próximo passo Aí galera Ó Agora aqui a gente deixa secar né E vamos dar o Já fazer o pezinho lá Beleza? Depois vou dar o acabamento Aqui também Aí ó Com acabamento Certinho Agora o pescocinho aqui Você pode estar fazendo Desse jeito aqui ó O pezinho Que é um pescocinho Aqui assim Ou você pode fazer Desse jeito aqui ó Ó Que é a conta de lápis Que é o que eu vou fazer Tá bom? Você escolhe aí O que você quer fazer O que você quer fazer O que você quer fazer Aí galera O pezinho aqui Tá bacana demais Ficou certinho Bem encaixadinho Com capricho Agora aqui a parte de cima Também a mesma coisa Afinei Ó o reforço hein Isso aqui não pode tirar Agora aqui ó Eu vou ensinar Mais um pulo do gato Beleza? É a hora de pôr o corinho Porém Nós não vamos usar o corinho Eu vou usar Um próprio pedaço Da madeira do berimbau Tá? Então o que você vai fazer? Pega um pedacinho assim ó Ó Tem que ser mais largo Do que isso aqui Um pouquinho Beleza? Aí você faz isso aqui ó Bem no meio aqui Ó Ó Tá vendo aqui ó Um pedacinho assim Esse pedacinho nós vamos usar Como se fosse um corinho Tá? Então o que que eu vou fazer? É Nós vamos fazer dois furinhos aqui Pra na hora de pregar Ele não rachar Já vou explicar Como nós vamos fazer O que que eu vou fazer?